Olá mundo! Hoje trago-te um jogo de futebol e se tu és subscrito a uns gajos que jogam és capaz de ter visto o nosso peidinhos no sofá em que respondemos à corrente gamer e podes ter reparado que respondi que não gostava de simuladores, nomeadamente simuladores de futebol. Não é que não goste mas é bom só jogar de vez em quando. Isto é um jogo de futebol que eu jogava para caraças quando era mai puto. E que é que sucede? Que é um jogo de futebol é da ficha. Com este jogo de futebol, porém hard, aliás com este vídeo eu finalmente decidi dar um nome a esta secção, ou seja, jogos em que só vou jogar um bocadinho, ou jogos assim mais pequenos que se fazem bem e tudo mais. E então vou batizar esta secção de Bits, ou seja, isto é um bit, por acaso são 8 bits, mas pronto. Vamos modificar aqui a estratégia, que podemos mexer à nossa vontade. Ok, ok. Quem é que eu quero ser? Eu quero ser aqui um gajo fiche. Quero ser aqui o Iori. Porque ele tem um ataque bad por reino. E pelas caras destes gajos tu consegues perceber se eles gostam do sítio onde tu os podes pôr ou não. Vou pôr este gajo aqui à frente, vou pôr este gajo aqui, vou pôr este gajo aqui à defesa, vou pôr este gajo também à defesa e vou pôr este gajo aqui assim assim. Ok, both same, ok, equilibrado, kick off. Agora, porque é que este jogo é diferente dos outros jogos de futebol na época? Epá, porque é muita fiche dar porrada nos outros. Como podes ter visto, a cacetadaria já começou. Epá, isto aqui está à água dos gajos, deslizam-se, morrem. Isto também deve estar frio. E então, este jogo é uma barrigada de rir. A bola agora está eletroficada, ou seja, eu tenho que ter muitíssimo cuidado, pô não, põe é um choque. Outra das coisas são ataques especiais. Epá, este jogo tem tanta 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 coisa. E é muito giro porque tu dás porrada nos gajos, tu fazes truques XPTOs com as bolas. Os gajos levam grandes cacetadões. Ai, esqueci-me que este gajo é um bocado panelerote. Na medida em que não faz aquilo que um gajo quer que ele faça. Vai, uma bola brilhante, não sei o quê. BOLOOOOOO! Depois aqui também podemos brincar um bocadinho, sempre marcamos o meu gol, sempre podemos fazer algumas mariquices. Tipo aquilo que os jogadores de futebol, ditos profissionais, assim fazem. Espetáculo! Dois golos aqui no espaço de 10 segundos. Um factozinho assim, um bocadinho de trivia engraçado dentro deste jogo, é que foi feito um, acho que remake, para a Nintendo DS. Aqui há coisa de dois ou três anos. Se calhar dois. E que é muito, muito fixe. Olha, foi o outro que mandou porque aquilo é o ataque especial dele. Que sim, quando era puta eu jogava mesmo muito isto. Eu passei o jogo muitas, muitas vezes. Só que o jogo é MUITO grande mesmo. Primeiro temos uma parte de liga em que temos de vencer TODAS as equipas 3 vezes. Ou seja, aquilo são 12 equipas, pelo menos, se a memória não falha, acho que são todas as equipas 3 vezes. São 12 equipas, o que dá 36 jogos. Depois desses 36 jogos, aí sim, é que vamos para um campeonato, em que temos mais 4 jogos, acho eu. Ou seja, ao todo este jogo leva 40 jogos. Cada jogo tem 2 partes de 2 minutos mais descontos. Deixa de merdas. Passa a bola. Passa a bola. Chuta. Ai não, aquele tipo de coisa. E há outra das coisas engraçadas deste jogo. Não é levar para nada. Então este jogo é grande, é engraçado, é divertido e é muito fixe também quando joga a dois jogadores. Neste momento não é algo fazível. Isso, 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 isso. Choriço, choriço. Curtiço, curtiço, papiço, papiço. Estás todo pastelhado, estás pastelhadíssimo. Fim da primeira parte. Estamos a ganhar 2-0. Ah, aqui não podemos brincar. Mas há mais coisas que tu podes fazer. Podes ir falar com eles e tipo, não sei o que. Este gajo está com um cara de estúpido. Ok, este gajo está com um cara de feliz. O Carlos. Tenho um bom feeling. E tem. Carlos. Idlebond. Ok, não percebo nada do que é que está para aqui. Rain e Cloud. Podemos ver o tempo. O tempo na Inglaterra. É a rainha e é a cloud. E é a 50% chance da rainha. E o vento para a esquerda. A velocidade é baixa e estoura-nos a thunder. Resultos. O que é que mais temos? Podemos ver os nossos resultados. Na Liga Asiática temos 3. Na Liga Africana temos outras 3. Na Liga Sul-Americana temos outras 3. E na Liga Europeia temos outras 3 equipas. É interessante. Nós jogamos como sendo o Japão. E coisa. Ou seja, há 4 equipas asiáticas e 3 equipas dos outros sítios. P1Data. Pronto, é o que estamos a jogar. Outra coisa muito engraçada que eu vou perder aqui há algum tempo para mostrar são as músicas diferentes que este jogo tem. Onde é que é que é o Carnival? Não, pera. Muito gira mesmo. Começamos agora para a Tecnos Cup Team. Um Babi Bombo. Um Babi Bombo. Vicky Vicky Samba número 3. Muito legal. Devemos ossos pelo Es E a Typhoon Vou pôr a Gogo Striker Uma música que eu mais achava piada Outra coisa engraçada no remake é que também as músicas estão muito melhoradas Estão tão melhoradas, eu adoro esta banda sonora E gosto destas músicas ao ponto de Ter marcado um golo espetacular agora E ter no meu computador a banda sonora do remake Ou seja, estas musiquinhas tudo em Em XPTO, a versão XPTO, tudo avançado Eu tenho no meu computador pessoal Que é isso que significa PC Personal Computer Já aprendeste uma coisinha nova, mundo? Não, possivelmente já sabias Acho problema só Ok, vai tu ao despentelhado PASHA Estúpido meu salta, é engraçado quando os outros tem a bola PORRA Sim, porque quando tu saltas E se cair um trovão Tu não levas com o trovão Mas se tiveres no chão, levas Eu depois apareci no chão Ele agora está a andar em cima da bola Eipa, é tipo Quando tu entalas um tomate Estás a ver? Entalas uma das tuas bolas Normalmente é sempre a esquerda Dói Agora imaginou que é andares Em cima das tuas bolas Ah, bolas Este vídeo está literalmente cheio de bolas Espera aí que eu tenho que precisar tomar isto NÃO Mas pronto Quando são os outros tem a bola PORRA Vai te lixar Quando são os outros tem a bola Os outros mas da nossa equipa Os nossos colegas da equipa Nós podemos dar-lhes indicações Ou carregar nos botões respectivos Para fazer as ações Perceveste? É mais ou menos Ou seja Se tiver esgotem a bola Eu carrego-lhe para passar O que é que ele faz? Ignora Carrego-lhe para saltar E mandar a bola Ele Mandar a bola Ok, não fez nada aquilo que lhe tinha dito É por isso É que a nossa equipa é uma treta É por isso é que a gente perde Né? Só que a gente está a ganhar Anda para a frente Come on O que é que é assim? Gando da boca Ele perdeu NÃO Estas coisas na água Como um gajo passa sempre queres lembrar renda Paragua Eu pergunto-me Se tenho algum tipo de distúrbio psicológico Não Ele estava aí também para o pé da bola Valtam 30 segmentos Tão estupido Era para-lhe teres dado uma castada Uma cena para além da Inteligencia Artificial Melhorar No que toca aos modos do jogo No modo pets No modo encosto a jogar Se dou uma castada nos outros Levo também com dano Ao passo que no modo fácil isso não acontece Ou aliás se acontecer é só mais Profi da liga Ih caraças Nunca tinha visto, pelo menos não me lembro Já não me lembrava do ataque especial dos gajos da Inglaterra Ok, atira Ok, está o jogo a acabar, vamos ver se conseguimos ainda Marcar mais um Oh bola, já estamos no tempo De coisa Não, toma NÃO Game 7, ganhamos, ok Mas acredito em marcar mais um Ok, portanto basicamente Kunio Kuniokuneneketsu Kurokuku Que acho que é o nome em japonês disto Não é bem mas pronto O Kunio Kuniokuneneketsu Futbol É um jogo bastante engraçado E muito, 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 super fofinho Não sei como é que estes gajos fazem as contas Porque ganhamos no jogo e temos 7 pontos Ok Na minha terra isto funciona com ganhas um jogo e recebes 3 pontos, mas posso ser eu que estou desatualizado. Diga-se de passagem, futebol não é uma coisa que eu, primeiro, seja muito adepto, segundo, percebo muito. Por isso, é um jogo que recomendo assim o Imper, é pá, daquelas tretas, eu sei que o pessoal que está a ver isto das duas uma, ou são miúdos pequenos que não acham piada nenhuma a estes jogos, ou é malta tipo da minha idade que já não acha piada nenhuma a estes jogos, Estou a usar, estou a usar. Pelo menos para chegar a este ponto no vídeo, acho que não pode ser bem pessoal desse género. Portanto, vai à rua, arranja um monte de pessoas desconhecidas, dizes que tens pis e cerveja em casa e metam-se a jogar isto, todos, uns com os outros, uns contra os outros. Isto dá a ter 4 jogadores, vamos imaginar assim, isto não dá para ir para trás, não. Ah não, eu nem queria jogar outra vez. Porta-te bem e assim, e se beberes, não conduzas. Tchau mundo! Esta imagem tem um fundo de arco-íris e publicita a Awesomeless, uma loja de t-shirts fantásticas. Vai já ao site que está neste momento a aparecer no teu ecrã e descobre qual é que gostas mais.